Meu filho tem alguns comportamentos diferentes, mas eu não acho que ele seja autista. O que pode ser então? Muitas vezes os pais ficam angustiados porque alguém veio falar para eles que os seus filhos estão com alguns comportamentos diferentes dos outros pares, dos outros colegas da mesma idade. Às vezes a escola diz sobre alguns sinais de comportamentos de atraso, de atraso da fala, de atraso da interação, de dificuldades na socialização, dificuldades para brincar, dificuldades de prestar atenção. Às vezes os pais levam para a avaliação e algum profissional dá um diagnóstico ou diz que aquela criança possivelmente esteja dentro do espectro do que nós chamamos de transtorno do espectro autista. Mas os pais muitas vezes ficam muito angustiados e não se convencem desse diagnóstico, porque entendem que o autismo é uma criança que fica num canto, que fica isolada. Muitas vezes eles dizem, mas o meu filho interage, mas o meu filho é carinhoso, mas o meu filho é inteligente, ele mexe no celular, ele me mostra coisas. Eu conheci uma criança autista que não fazia o que o meu filho faz. O meu filho faz as coisas que eu leio na internet que uma criança autista não faz. E ficam se apegando a alguns critérios diagnósticos para excluir. Porque em casa a criança funciona bem, em casa os pais entendem tudo o que ela quer. Em casa a gente pergunta para os pais, ele segue comandos, ele imita, ele interage, ele brinca? E os pais respondem, sim, ele faz tudo isso. E é verdade, porque uma criança com autismo, ela não é incapaz. Ela é capaz de fazer tudo isso, mas ela faz um pouco menos do que devia para a idade. Mas e se não for autismo? Pode ser alguma outra coisa? Muitas vezes me perguntam isso, o que pode ser então? Não pode ser só um déficit de atenção? Meu filho não pode ter atrasos, mas atrasos não autismo? Pode. Existem algumas crianças que ficam no que nós chamamos de um limbo diagnóstico. O limbo é um lugar que não tem uma luz, que não tem uma definição. Que ficam com alguns sintomas e algumas características que não fecha diagnóstico direito para nada. A gente não consegue, os médicos não conseguem enquadrar como um autismo. Também não conseguem enquadrar como um déficit de atenção. Mas o que a gente precisa entender é que isso não significa que a criança não tenha nada. É importante entender que se tem comportamentos alterados ou se tem principalmente atrasos, a gente precisa com muita urgência tratar. Seja o que for, mesmo que essa criança nunca receba um laudo, nunca receba um código internacional de doença, nunca receba um diagnóstico por toda a vida. Pode acontecer? Pode acontecer. Porque como o autismo, principalmente, é um diagnóstico de observação comportamental, a gente depende do que cada médico tem como o conceito daquele diagnóstico para fechar esse laudo, esse diagnóstico ou não. Então pode ser que nunca aconteça. Pode ser que um ache e o outro não ache. Então a gente precisa, primeiro, tirar esse preconceito, esse medo da palavra autismo. Tá tudo bem. É uma forma do cérebro se formar. É uma forma, um transtorno do neurodesenvolvimento. E a gente precisa tratar. Pronto. Sem esse medo de uma... Parece que é uma condenação, né? Mas não pode ser outra coisa. Não quero que seja autismo de jeito nenhum. Ter atraso, só um atraso, muitas vezes pode ser pior do que ter autismo, porque significa uma alteração no neurodesenvolvimento que tem déficits, que tem retardos na aprendizagem. Então a gente precisa cuidar. Então pode ser alguma outra coisa? Pode, pode ser. Se tem um atraso específico de linguagem, a criança se comunica, aponta, faz gestos, se comunica de outras maneiras, mas não fala, pode ser um atraso específico de linguagem. A gente precisa, para a linguagem, consultar uma fono. Pode ser estereotipia algumas alterações sensoriais sem atraso de linguagem e sem alterações comportamentais? Então a gente precisa de uma TO para avaliar a integração sensorial. Pode ser uma dificuldade simplesmente de aprendizagem de conceitos escolares? Procuramos uma pedagoga. Pode ser alteração motora, precisamos da físio. Então podem ser algumas questões específicas, mas quando são questões específicas, a criança só tem aquela alteração. Pode ser também um transtorno global, pode ser deficiência intelectual, pode ser transtorno de déficit de atenção, mas a gente precisa de uma equipe especializada, não só para dar um nome e para responder essa pergunta para os pais, mas principalmente. Para estimular. Porque o nosso cérebro tem uma capacidade, enquanto a gente é criança, de fazer novas conexões, de fazer novos caminhos, de recuperar atrasos e de ampliar muito o que essa criança pode ter de inteligência, de desenvolvimento. Então amanhã o nosso cérebro já está mais velho do que hoje. Portanto, ele não tem mais a mesma condição de aprender do que tem hoje. Quanto mais velho o nosso cérebro fica, menos condições de velocidade e capacidade de aprendizagem. Pode aprender, mas aprende de uma maneira menos rápida. Então é agora intervenção imediata. Como? Com treinamento de pais, com uma equipe capacitada para fazer terapia comportamental, com uma fono, com uma teó, com uma psicóloga comportamental, uma equipe multidisciplinar. Se você acha que isso é importante, dá um joinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.